João, a apresentação do cartão de vacina do estudante será obrigatória em Belo Horizonte no momento do cadastro ou da renovação da matrícula nas escolas municipais. A exigência está na legislação que foi publicada hoje pelo prefeito Fuad Noman. A proposta é fruto de um projeto de lei de autoria da vereadora professora Marli do PP. A lei determina que a comprovação da vacinação deve ser realizada por meio de declaração emitida por um profissional de saúde avaliado ou habilitado, aliás, um profissional habilitado para avaliar o cartão ou a carteira de vacina de unidade de saúde da rede do Sistema Único de Saúde aqui da capital. Olha só, gente, serão consideradas as vacinas previstas para cada faixa etária no calendário nacional de vacinação do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Segundo a legislação, a não apresentação da declaração de vacinação não impossibilita o cadastro ou a renovação de matrícula do estudante, devendo o responsável legal apresentar a declaração no prazo de 30 dias e após esses 30 dias. O estabelecimento de ensino deverá acionar o Programa Saúde na escola para garantir a imunização da criança ou do adolescente. O Conselho Tutelar também pode ser acionado caso necessário. Se a criança ou adolescente comprovar que tem alguma contraindicação da vacinação, a apresentação do cartão de vacinação será dispensada.